Decore traz agora pra você Pietra. Guarde este nome. Tudo do universo das pedras naturais. Vem comigo. O Eriton conta pra gente. Tudo do universo de pedras naturais? Tudo do universo de pedras naturais. A Pietra é especialista em pedras naturais. E aqui o show 1 vocês tem aí, como é que é? São mostruários? Exatamente. Aqui a gente tem vários mostruários. A Pietra inclusive é uma galeria de pedras. A gente mostra os quadros, mostra a arte da pedra natural. Então vamos conhecer tudo do universo da Pietra. Será um prazer te apresentar. Aqui você tem outras pedras? Tem. Aqui a gente é uma composição de pedras nacionais com pedras importadas. Quer dizer que você tem as duas coisas. Isso. A gente trabalha com todos os tipos de pedras nacionais e nós somos importador também de bastante produto. Vamos lá. Aqui o quartzo, por exemplo, é uma pedra nacional ou importada? Essa é uma pedra nacional. Ela é utilizada tanto pra área externa quanto para a interna, fachada ou piso. Interessante. Essa questão da pedra, hoje não tem mais um lugar específico pra ela. Externa, interna, ela é bem-vinda em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, tem um exemplo pra gente, né? Exatamente. Isso aqui, por exemplo, é uma bancada de uma ilha gourmet feita com pedra. Lelinha, você viu que lindo esse revestimento? Pra você ter noção, esse produto é um dos produtos mais nobres que a gente tem na loja hoje. Isso é um mármore italiano, viu? É um mármore italiano. Exatamente. Olha isso. Lindo, né? E se você veja que quando a gente fala hoje de pedras, a gente fala de revestir qualquer coisa. Até uma bancada, uma parede interna. Aqui, por exemplo, é pedra também. Exatamente. Essa é a pedra Itam, a famosa pedra Itam. É uma pedra natural, né? A gente faz a importação dela da Indonésia. Ela é extraída de rochas vulcânicas, pra você ver. Gente, que coisa linda! E olha que ambiente, que ambiente maravilhoso. Eu vi que você tem vários ambientes, inclusive ali tem um lavabo. Muito lindo, quero mostrar pra você. Vamos ver aqui. Gente, olha isso! Que coisa linda! Isso é uma cuba? Isso é uma cuba feita de pedra, esculpida à mão, esse produto. Quer dizer que quando a gente fala universo das pedras, é universo em tudo. Você estende as pedras pra revestir paredes até outras. Exatamente, que nem esse produto, essa cuba, a gente faz conforme a necessidade do cliente. Gente, maravilhoso! E essa parede aqui é toda revestida em pedra também. Exatamente, esse é um produto muito bacana, é um travertino do Cairo Grafite. Gente, que coisa linda! A gente trabalha com duas cores dele, o grafite e tem o bege também aplicado ali no banheiro. Essa pedra que está na parede é a mesma que essa em outra cor? Exatamente, essa é uma grafite, aquela é uma bege, bege ou amarelo? Quer dizer, Wellington, que a mesma pedra que está nesta parede também está no banheiro? É só a cor que é diferente? Exatamente, só a cor e a tonalidade que muda. Gente, parece outra pedra! Legal, né? Muito! E eu vi que ali também tem uma bancada, é pedra? Pedra, 100% natural, ela é um quartizito e a gente também fabrica conforme a necessidade do cliente. Gente, que legal! A gente nota aqui no Pietra que tudo que a gente fala, a gente fala muito aqui no decore sobre a natureza dentro de casa. E na hora que você pega, por exemplo, uma bancada dessa, a gente vê que a pedra vem bruta, né? Exatamente. De alguma maneira. Você vê que o acabamento dela lá na lateral é bruto. É pra trazer essa sensação. Exatamente, pra trazer realmente, pra trazer a natureza pra dentro de casa. Agora, gente, falando em sensação, olha essas pedras. Eu já fico imaginando elas, assim, num monte de lugares, inclusive num banheiro que deve ficar lindo. Essa preta também. O que que são essas pedras? Ó, esses produtos são seixos telados. São seixos rolados, né? A gente faz a importação dele. Nós trabalhamos com areia, cor areia, que a gente fala, e a cor preta. Faço a instalação. É, ele vem desse jeito? Ele vem em telas, que eu posso te mostrar lá em cima. Opa, vamos lá então, vamos ver. Vamos lá. Aqui, você tem uma... Gente, como é grande aqui. Você tem mais salas aqui em cima? Tem, o nosso mostruário aqui é bem grande, viu? Gente, quanta coisa linda. Ah, esse aqui que você falou? Isso, Lelinha, esse é o seixo telado. Você viu que bacana? Gente, é esse aqui? Esse é o famoso seixo telado, Lelinha. Nossa, é pesado, né? Olha só, que bacana. Pedra, pedra, gente. 100% natural, viu? Que lindo! Muito fácil a instalação desse produto. É um produto que não faz sujeira, totalmente limpo. Gente, gente, olha essas pedras aqui. Isso aqui, o que é isso? Esse é um travertino. A gente trabalha com todos os tipos de borda de piscina. Tá vendo o acabamento? Gente, que chique! Exatamente. Imagina uma borda de piscina de travertino, gente. Lindo, né? Inclusive, aqui o chão, o piso aqui da loja é travertino? Isso, a gente costuma trabalhar com essa sintonia, né? O piso junto com a borda. Nossa, que coisa linda. O que a gente tem aqui, o Hélio? Aqui nós temos todos os tipos de pedra. Esse mostruário é pra piso. Então, a gente faz conforme o tamanho e a necessidade do cliente, tá? Ah, quer dizer que isso é um mostruário. É um mostruário. Sim, qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Gente, e aqui embaixo? Esse é o famoso piso drenante. Ele é muito utilizado pra área permeável. Ele pode ser substituído no lugar de grama, no lugar de terra. A gente usa esse produto. Quer dizer que pode... Toda água que cai nele é absorvida? Exatamente. Toda água que cai da chuva vai direto pro solo 100%. Gente, eu tô impressionada com o volume de coisas que você tem. E aqui, gente, olha, eu sou suspeita. Você aí deve estar falando, gente, tudo ela acha lindo. Eu amo pedras. Porque eu amo também plantas. Que bom. Eu amo essa sintonia, essa coisa da natureza. Eu me identifiquei muito com essa tendência que veio vindo dessa coisa da natureza pra dentro de casa. Muito bom. Eu acho que traz uma energia diferente. Eu não saberia dizer, Wellington, qual pedra que eu gosto mais. Não saberia. São todas lindas, né? São todas lindas. Cada uma com a sua característica. Aqui, Wellington, existe... Conta pra gente. Tô vendo aqui Espanha tigre, Espanha golden. Essas escritas Espanha, elas são importadas? Exatamente. Aqui a gente trabalha com esses mostruários. São todas pedras Espanhas, né? Algumas são importadas, outras são nacionais. A gente trabalha com os dois tipos, entendeu? Entendi. E ali? Ah, aqui são todas Espanhas. Espanhas, a gente tem todo um mostruário de cores diferentes. Isso. Posso te mostrar uma placa? Uá, deve. A gente tá aqui pra isso. Ó, esse revestimento é muito bacana. A face dele é 100% pedra natural. A base dele é um revestimento cementício e a aplicação dele é muito fácil. Entendeu? Pera lá. Isso aqui vem assim? Ele vem tudo em placa. Que legal! Quer dizer que não tem aquela questão de... Não, esse produto não vem a pedra solta, né? Tem pessoas, tem clientes que vêm aqui na loja e acham que é pedrinha por pedrinha. Mas são placas. Gente, quer dizer, facilita muito a instalação. Muito fácil. Muito fácil. E uma instalação limpa. Limpa e rápida. Vai encaixando? A gente fala que é um sistema de amarração, tá vendo? Se você olhar no mostruário, você não percebe a marca da placa. Gente, é impressionante. Super inteligente. E você vê que tem tons, tem aqueles que vão para o cinza, que vão para o bege. Isso. Tem várias tonalidades e são todas pedras naturais. Todas. Olha isso. Bom, estou vendo que lá tem mais placa. Vamos lá? Vamos lá. Wellington. E essa parede, que coisa linda. Você viu que maravilhosa essa parede? Gente, que pedra é essa? Essa é a pedra palatina. Nossa, maravilhosa. Essa já é instalada uma a uma. Exatamente. A gente fala que ela vem um bloco aberto, né? Então, assim, esse trabalho, esse assentamento, tem demanda um profissional bem capacitado para fazer esse tipo de assentamento com essa pedra. Isso é interessante. Quando precisa de um profissional capacitado, como nesse caso, vocês têm indicação? Vocês indicam? Sim, sim. A gente tem profissionais aqui que a gente... O cliente fez a compra com a gente. A gente indica três pessoas de confiança nossa aqui da loja. Gente, olha essas pedras. Olha essas aqui, que tonalidade. Isso aqui é natural? É 100% natural, Lelinha. Ela é a famosa pedra ferro. Você vê que ela tem algumas ferrugens na paginação dela? Então, gente, a natureza é perfeita, né? Muito, muito perfeita. Essas cores que tem preta, tem marrom, tem bege. Gente, é fantástica. A natureza realmente traz uma perfeição. Muito linda. E o bacana dessa pedra, Lelinha, aqui, esse mostruário, inclusive, ele é placas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eles são tudo placas 30 por 30. Também ajuda na instalação, na fácil instalação, entendeu? Que legal. E essas outras, Wellington? Essas outras, essa pedra é a pedra Vulcano, né? É uma das pedras mais bonitas aqui da loja. Ela vem toda solta. Então, demanda um assentamento, um profissional capacitado. Então, vem pedrinha por pedrinha, entendeu? E a pessoa vai montando como se fosse um mosaico. Exatamente. É o famoso mosaico. Gente, que coisa linda. Agora, aqui, a gente já vai indo... Bom, tem muitas. Essas, olha, topazio amarela. Que coisa linda. E o legal dessas pedras, Lelinha, é que todas as pedras, a gente tem vários tamanhos, entendeu? Então, a gente consegue atender o cliente conforme a necessidade de cada projeto, de cada profissional, entendeu? Essa, por exemplo, elas são vários quadradinhos. Quadradinhos. Aqui, já tem tamanhos diferentes. Exatamente. Inclusive, esse produto aqui, a gente fala que é régua, né? Eu trabalho com régua de 10 centímetros, trabalho com régua de 20 centímetros e a gente trabalha também conforme a necessidade do cliente. Inclusive, essa também é a pedra-ferro. Você lembra que a gente falou que aquela pedra-ferro vem em placa? Gente, que diferente. Quando muda o formato, como muda, né? Você viu que bacana? Muda, exatamente. Essa também é a pedra-ferro, só que em outros tamanhos, né? E essa pedra também demanda um profissional capacitado para fazer esse tipo de assentamento. Gente, que coisa linda. Bom, na minha cabeça eu já vou produzindo os ambientes. Que, por sinal, vocês têm ambientes maravilhosos no Instagram. Obrigado. Gente, eu acompanho o Instagram e sigo vocês. E eu vejo cada publicação, cada ambiente lindo. Agora, aqui na loja, no showroom, a gente vê que realmente... Eu começo a lembrar das postagens que vocês fazem. Gente, coisas lindas. Sigam, Pietra. Vocês vão ver uma coisa mais linda que a outra. Agora, a gente vai andando. Tem muita coisa para ver. Gente, olha essa aqui. Que coisa linda. Que pedra é essa? Essa é a pedra Ravena. É uma pedra nacional. Você vê que legal essa pedra? A distribuição da paginação. Esse também a gente fala que é a régua. Só que elas são réguas menores, né? Eu trabalho com a régua de 5 centímetros e com a de 10. E você pode fazer a mescla na paginação. Entendeu? Gente, maravilhosa. Essas diferenças de cores e tons. Esses beijos com marrom. Exatamente. O cliente pode ficar à vontade, né? Ele pode usar um tamanho, pode usar dois tamanhos. Aí vai... Entendi. Quer dizer que se ele quiser, por exemplo, todos em réguas compridas, ele pode. Exatamente. Não tem... Pedra natural não tem uma obrigação. Vai conforme a imaginação do cliente. Bom, eu gostei desse jeito. Amei. Achei linda. Maravilhoso, né, Lelinha? Nossa. Lelinha, deixa eu te mostrar aqui nossa linha de travertino. Gente, que chique. Esse produto são... Deixa eu vir aqui mais pertinho pra ver de perto. Olha isso. Isso tudo é travertino? Todos são travertinos. Cada um de uma região, né? Então a gente tem vários tamanhos dele. É um dos produtos mais nobres que a gente tem na loja hoje. Bom, eu te confesso que pra mim aqui tudo é nobre. Eu olho isso aqui. Gente, que textura! Não tinha passado a mão. É muito gostoso, né? Isso aqui é pra piso ou é pra parede? Lelinha, esse é pra parede, pra fachada. Inclusive, a gente tem um produto pra piso, né? Que está em todo o nosso piso aqui da loja. Não, gente. Esse piso da loja é maravilhoso. E esse é o travertino French Pattern Light. É um dos produtos que a gente mais vende pra piso aqui. Nossa, é muito lindo. Aqui também. Esse aqui também é lindo. Esse é um travertino do Cairo. A gente tem dois tamanhos. A gente trabalha com o travertino do Cairo Beige e o travertino do Cairo Grafite. Ué, Eliton, aqui não é pedra? Não, aqui não é pedra. Aqui a gente trabalha com uma coleção de revestimentos cementícios. Olha que legal! Tudo isso é cementício? Toda essa linha aqui é cementícia. A gente tem um mix bem grande também e revestimento cementício. Isso aqui também? Esse também. Gente! Esse também é um tijolinho, né? Mas é cementício? É cementício. Ele é uma imitação do tijolo de demolição. Gente, que legal! Não sabia! Isso aqui é cementício? Esse é cementício. Esse é o nosso mosaico etrusco. É um dos produtos que a gente mais vende na loja. Todos os clientes amam esse produto aqui. Muito legal! Estou vendo aqui que tem mais pedras. Aqui esses também são cementícios? São todos cementícios. A gente tem uma linha de bordas para piscina e de piso também. Quando a gente fala que tem tudo do universo de pedras, vai além das pedras. Exatamente, Lelinha. Além da gente trabalhar com todos os tipos de pedras naturais, a gente tem uma linha bem grande de revestimento cementício. E nós do Decore vamos levar tudo isso para vocês. Hoje nós trouxemos um pouquinho da Pietra, porque na verdade é aqui que dá para ver tudo. De perto. Exatamente! Venha fazer uma visita, tomar um café com a gente, conhecer o nosso showroom, nosso mix completo de pedras naturais. Inclusive a gente posta todo dia as fotos de obras nossas, fotos exclusivas. Que são lindas, 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 com ambientes lindos, mas melhor do que estar conectado à distância, é estar conectado aqui na loja, pessoalmente. Exatamente! Venha conhecer o nosso showroom, nós estamos na rotatória da Itatiaia, número 304. Venha tomar um café com a gente, Pietra Galeria de Pedras. Venha tomar um café com a gente, Pietra Galeria de Pedras.